Hoje, dia 19 de outubro, vamos conhecer a igreja celebra São Paulo da Cruz. Ele é fundador da Congregação da Paixão de Jesus, os passionistas. Paulo Francisco Danei nasceu em Ovada, na Itália, em 1694. Filho de piedosos pais, que o educaram no cristianismo, ainda jovem, fez um compromisso de oração e contemplação com colegas para meditarem a paixão e morte de Jesus. Durante a juventude, ajudou o pai no comércio, chamado por Deus a seguir os exemplos de Cristo crucificado. Em 1720, vestiu o hábito religioso e passou a se dedicar inteiramente ao ascetismo e ao apostolado. Foi ordenado sacerdote pelo Papa Bento XIII durante a sua permanência em Roma, onde temporariamente se dedicou ao serviço dos doentes e recebeu a licença pontifícia para começar a reunir companheiros para a nova congregação religiosa. Se retirou para a solidão no Monte Argentário, juntamente com seu irmão, Padre João Batista. Fundou, por inspiração divina, a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, cujo fim principal é meditar e anunciar a sua paixão e morte. Com a mesma finalidade, fundou também o Instituto das Religiosas da Paixão de Vida Contemplativa. Desde que começou o seu apostolado, não abandonou o hábito preto, a cruz branca e as duras penitências, como se alimentar de pão e água e dormir no chão. Depois de muito evangelizar, também por meio de seus muitos escritos e alcançar milagres para o povo, se associou à cruz e à Nossa Senhora das Dores, para entrar como vitorioso no céu aos 81 anos de idade. Foi canonizado em 1867 pelo Papa Pio IX. E agora, juntos, conhecendo essa história tão linda de São Paulo da Cruz, de tanta dedicação, nós vamos rezar, pedindo a sua intercessão. Glorioso São Paulo da Cruz e eterno Deus, que conferistes a esse servo teu a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo-nos, fazendo-o fundador dos padres passionistas. Concedem-nos a graça de sermos sempre zelosos e fiéis para as coisas de Deus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós.